Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como pegar a bicicleta e tirar aquela arvurinha maldita da frente, então mano, vamos lá que hoje o vídeo tá top. Lembrando, passa no meu Instagram pra conversar melhor comigo, eu sempre faço interações lá e explico quando não tem vídeo, beleza? Então é isso, valeu, passa lá, primeiro link na descrição, vaiô! Yo, yo, yo galera, beleza? Aqui quem fala é o Fai, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos lá, sem mais delongas, já expliquei o que a gente vai fazer. Primeiro vamos aqui ó, estamos aqui na cidade de Golden Road, a gente vai subir e vai vir aqui pra direita, desce aqui o caminhozinho e vai falar com o dono da bicicletaria. Poxa, me mudei pra cá, mas não consigo vender minhas bicicletas, por quê? Poderia usar uma bicicleta e fazer propaganda para mim? Sim, beleza, então a gente vai pegar uma bicicleta pra fazer propaganda pela cidade. Então mano, é bem simples, é só você pegar aqui na mochila e vamos registrar e é só ficar andando pela cidade que você meio que tá fazendo a propaganda pra ele, tá ligado? Então vamos lá ó, vamos subir aqui, aqui tem alguns treinadores que eu já batalhei com eles pra adiantar o vídeo, beleza? Aqui na cidade, se você falar com essa pessoa aqui, ela vai dar alguma coisa pra vocês, é que eu não lembro agora, tá? Mas falem com ela. Vamos vir aqui pelos lados que eu não quero briga. Vamos vir aqui pra cá. Não, é pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ô, desgrava. Pegar a pokebola ali ó, você vem por aqui, o maior canto escondido do cabruco. Mas é isso, peguei. Vamos lá pelo outro lado que tem um TM muito bom lá. Deixa eu descer aqui. TM28, é isso. Desse, desse parque. Descer, vamos aí vir aqui na rota 35. Vamos usar aqui repelente. Repel, repel. Beleza, repelente colocado. Vamos só descer aqui pra pegar aquela pokebola. TM4, ok. Vamos cortar essa árvore. E vir por aqui. E a gente vem pela direita. E quando você chegar aqui, vai ter uma menininha. Aqui ó, vai ter essa menininha aqui. Que fala que quando jogou água na árvore, ela se mexeu. E ela entendeu que era um pokémon, não uma árvore. Então, ela vai ir lá na irmã dela, pegar um regador pra jogar água nesse pokémon. Pegar o regador emprestado com ela. Então, a gente vai ir também, porque a gente não tem nada pra fazer. Beleza, depois de você ter falado com ela, a gente vai ir até a Floricultura, que é por aqui, mano. Vocês vão descer. Deixa eu só colocar aqui repelente. Preciso comprar mais repelente. Beleza, a gente vai vir aqui e vai voltar pra cidade aqui de Golden Road. Ok, certo? Aqui no ginásio, a primeira casinha aqui do lado é a Floricultura, tá? Antes eu não tava conseguindo, por quê? Porque eu tava primeiro falando com a mãe, depois falando com a criança. Você primeiro precisa falar com a criança, tá? Ela vai falar assim, ó. Quando eu contei a minha mãe sobre a árvore agitada, ela disse que era perigoso. Se eu derrotar a Whitney, será que ela me emprestará o seu pote de água? Então, você meio que vai comentar com a mãe que você derrotou a Whitney. Ó, você derrotou a Whitney? Então, você estará bem. Então, toma aqui. Ela dá o pote skirt. Skirt, pra nós. É com esse pote skirt, um pote com água, a gente joga lá na arvinha. Beleza, chegamos aqui na arvinha. Deixa eu só ver os meus pokémons aqui. O meu Alakazam já tá nível 20, o Kion. Que eu fiquei upando ele. Agora ele tá monstro. Agora eu vou colocar aqui aí na frente. Vou colocar o... O Machop. Porque esse pokémon aqui, ele é do tipo grama. E eu não tenho pokémons fortes quanto tipo grama, eu acho. Vamos dar caratesada na jaca. Beleza, beleza. E é isso. Tiramos a arvinha da frente, mano. Perfeito, 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 perfeito. Ok, agora a gente já pode vir pra cá. Vou tomar cuidado, porque tem alguns treinadores pokémons. Que eu pretendo enfrentar eles em off, tá? Então, vamos lá. Ah, desgraçado. Beleza. Calma aí, calma. Be... Não, 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 não. Beleza, chegamos na cidade Ecrutique. Mano, olha o nome dessa bosta. A cidade E... Acho que é assim que fala Ecrutique. Chegamos na cidade de Ecrutique. E a gente não vai enfrentar o líder do ginásio ainda, porque... Eu vou mostrar pra vocês. Quando você entra, vem esse velhinho falando. Morte, o líder do ginásio, está ausente. Perdão, mas terá que sair. E nos expulsa do ginásio. Então, no próximo episódio, vamos desvendar porque ele está ausente. Para a gente conseguir enfrentá-lo. Então, valeu. Falou. Deixa o seu like. Se eu te ajudei, é nóis. Se inscreve no canal. Fui. Tchau. Tchau.